42º Campeonato Brasileiro Squash, Capital Squash Center, Brasília Acabei agora a minha participação nesse maravilhoso evento Perdendo agora o meu jogo da segunda classe Venci um jogo na Master 40A, perdi o segundo Enfim, três jogos bons, muito bons, em que eu joguei bem 2x3x2, 1x3x1, muito suor, muita disposição E principalmente, muita diversão Muito satisfeito aqui com o evento, com a galera Interagir aqui com o pessoal Ter a oportunidade de trazer o livro Como Jogar Squash, que foi um sucesso Acabaram todos os exemplares que a gente trouxe no primeiro dia Uma galera pedindo, jogadores profissionais elogiando Muita satisfação em estar aqui praticando saúde Num esporte E passar essa mensagem pra vocês É isso aí galera, Squash é show E como diz meu colega de livro, galego Vamos por mais Show de bola galera Squash, saúde e diversão